E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o review desses 4 lubrificantes aqui da BioCube. Eu vou começar com o BioCube Core, tirar esses daqui. Esse aqui é o lubrificante para passar aqui no parafuso e na mola dos cubos. São 6, um de cada lado. Então você vai tirar os parafusos e passar nas áreas de contato de metal, que pega metal com metal. E ele é bom para passar assim porque ele é mais viscoso, então ele não vai escorrer lá para o core. E por isso que cada lubrificante tem o seu destino, tem o seu propósito. Ele vem nessa embalagem aqui de 5ml e custa R$21,00 na hora que eu estou gravando esse vídeo. Agora para o próximo. O próximo é esse aqui, o Atomic. E eu tenho que comentar uma coisa aqui, que todos eles estão vindo com essa embalagem aqui, que é muito legal. Que você tem que apertar para soltar, porque senão ela não vai soltar, né? É a embalagem um pouco mais segura. Para quando você vai levar na mala, você vai deixar em casa mesmo também, tem criança na sua casa e você não quer que elas abram. Daí aperta e ela vai abrir. O Atomic é um lubrificante rápido, não tão rápido igual o DNA, mas ele é mais ou menos uma mistura entre o bem rápido e o não tão rápido. Então, ele é bom para passar em cubos assim, tipo o Meilong, que já são bem rápidos e você não quer deixar ele tão rápido. Você vai aplicar umas duas gotas e ele já caiu aqui. Vou passar agora, né? Está escorrendo, vamos fechar antes que escorra mais, né? Mas ele vai da velocidade, mas vai continuar com o cubo um pouco controlável ainda. Você vai colocar umas gotas, umas duas ou três ou quatro e espalhar. Mas também não precisa passar só duas ou três ou quatro, pode passar quantas você quiser, que está bom. Eu passei só uma porque já estava lubrificado esse cubo aqui e eu não queria passar mais. Mas é isso, o lubrificante Atomic é o primeiro lubrificante desse estilo aqui da BioCube, eu acho. E vamos para o próximo. Esse aqui é o DNA, ele veio depois do Atomic e é para ser super rápido, muito rápido e é para aquelas pessoas que gostam do cubo assim, bem incontrolável, bem rápido. Esse aqui, particularmente, eu não uso muito sozinho. Eu gosto de usar ele com o RNA, que é controlável. Isso porque eu não faço tempos muito bons e eu não faço os movimentos tão rápido, então eu não gosto de ter o cubo muito rápido na minha mão. Porque eu não consigo controlar ele direito, então, por isso que eu não uso ele tanto sozinho. Mas como eles são todos para cubo, você pode pegar e misturar todos. Pode colocar a medida que você quiser, fazer combinações totalmente estranhas, que vai ficar super bem no cubo. É só você escolher o lubrificante e passar do jeito que você gosta. E agora o último, o mais novo, o RNA. É um lubrificante para ser bem controlável, você pode ver que ele é bem viscoso aqui, pela bolha ali. E ele também tem um cheiro muito bom de baunilha. Não dá para passar essa sensação aqui pelo vídeo, mas é muito bom e não é enjoativo. Então, eu gostei bastante. E esse aqui, inclusive, é o lubrificante que eu estou usando em todos os meus cubos, menos nos Big Cubes, né? Porque senão vai ficar muito ruim de girar. Daí nos Big Cubes eu passo só o DNA. Mas nos meus cubos normais, tipo 3x3, 2x2, Pyramix, eu estou passando sempre o RNA, que é muito bom e também deixa com um cheiro muito bom. Mas é isso. Esses foram os lubrificantes. E eu vou deixar o link para você entrar na loja, aqui na descrição. É o primeiro link. E também todos eles vêm com aquela embalagem segura que eu falei aqui do Atomic, né? Todos eles tem que apertar para girar. Eu vou fazer um vídeo mostrando o meu setup no GAN 356X. Eu vou mostrar os lubrificantes que eu uso, a regulagem que eu uso. Então se você quer ver esse vídeo, fica esperto aí que nas próximas semanas, nos próximos vídeos já vai ter esse vídeo, né? Nos próximos vídeos já vai ter esse vídeo. Mas fiquem espertos aí que se você quer ver meu setup no GAN, eu vou mostrar num vídeo próximo aí. E esse foi o vídeo. Gostei muito desses lubrificantes aqui. Recomendo demais. E é legal que eles são bem baratos também, porque o tubinho de 10ml desse aqui, do Atomic, por exemplo, custa R$35. E se eu for comparar com um tubinho de 10ml de algum lubrificante da SpeedCube Shop, por exemplo, já vai dar uns R$60 pra cima. Então vale muito a pena comprar esses lubrificantes aqui. Então é isso. Esse foi o vídeo. Fiquem ligados aí para o setup no GAN. E tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti